Bem-vindos a todos no Pro Espaço. Hoje a gente vai fazer uma nova receita pra vocês de um cachorro quente de calabresa. Pra isso a gente vai utilizar calabresa, bacon, queijo cremoso, carne moída, queijo, um cerebro. Bom, vamos começar colocando a calabresa em uma churrasqueira. Bom, aqui está a carne moída, a gente vai temperar ela, colocar um pouco de sal, pimenta e óleo de oliva. Vamos misturar. Isso aqui a gente vai usar pra colocar na calabresa, por fora, quando estiver pronta, vamos rechear os queijos, fechar com a carne e depois com o bacon. Beleza? Bom pessoal, a calabresa já deu uma douradinha, agora vamos abrir ela no meio. Ou completamente, né? Vamos tentar abrir assim sem estragar até o fundo. Vamos pegar aqui o queijo cremoso e vamos colocar por dentro. Vamos pegar a mozzarella, fechar por cima, só por cima tá bom. Vamos pegar a carne moída. Vamos ir fechando. Vai ser um monstro esse cachorro grande, gente. Bom pessoal, agora vamos começar colocando o bacon. Vamos colocar aqui e é só juntar aqui que ela já vai colar na carne. É meio complicado, gente, porque é bem grande. Se tiver uma calabresa menor, uma coisa assim, melhor. Tá? Bom, aí tá pronto, vai ser um sanduíche monstruoso, gente. Bom, agora é direto na churrasqueira. Um pouco forte, gente. Tá bom? Bom pessoal, é isso aí. Vamos fazer aqui, ó, com pão árabe. Porque saiu tão grande que não dá por causa do pão francês. Mas mesmo assim vai ficar muito bom. Vamos abrir o pão árabe até aqui. Aí tá bom. Agora vamos pegar a nossa pexinha aqui. Olha como ficou aí, gente. Olha isso. O cheirinho tá ótimo. Ó, esse bacon aqui. Vamos pegar o pão e vamos enrolar ele. Olha, gente, como é que ficou. Vamos colocar rapidinho na churrasqueira pra dar aquela corradinha. E fica bom. Bom pessoal, já tá pronto isso. Vamos cortar aqui no meio pra ver como é que ficou. Olha aí. O queijo cremoso. A calabresa. A muzzarela. O cheirinho. Tá bom demais. Vamos cortar aqui no meio pra fazer aqui. Bom pessoal, vamos ver como é que ficou. Se é que ficou bom mesmo. Uma delícia, gente. Meu Deus do céu. Pessoal. É muito gostoso. É muito gostoso. Experimente. Não vão se arrepender. É muito bom. Muito gostoso. Dá pra sentir a explosão de sabores. O queijo cremoso deixa suave. Bom gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva. Porque é de graça. Ninguém cobra nada. Não tá? Dá joinha. Compartilha o vídeo. Ajuda o canal. Beleza? Muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.